E aí galera, beleza? Aqui é o Sofiei, que bom! Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E galera, o vídeo de hoje é de Minecraft, mas ao mesmo tempo não é Esse daqui é um jogo que é pra ser Minecraft, mas é uma versão que um youtuber fez Esse youtuber é o Steven E ele fez um Minecraft basicamente realista Com as físicas mais reais e com a jogabilidade mais real Então hoje a gente vai testar um Minecraft realista, espero que vocês gostem aí Deixa o like se vocês curtiram E comentem aí se vocês querem mais vídeos aí meio diferentes Me segue no Twitter também, entra no Discord do canal E bora lá agora ver como é que é esse Minecraft que eu ainda não testei Tá, beleza, eu já tô aqui com ele aberto E eu vou ser bem sincero pra vocês, na verdade eu já baixei esse jogo já faz um bom tempo Desde que saiu o vídeo do Steven Mas eu só tô jogando agora porque eu queria gravar e eu não tinha, sei lá, vontade de gravar E hoje eu não queria jogar Minecraft e eu falei Bom, então eu vou jogar o outro Minecraft que é esse daqui E vamos ver como é que vai ser, né mano? Tá, eu posso escolher aqui a Seed A Seed vai ser 777 porque a gente é gangster Dá pra começar com uma arma? Como assim? Sempre de dia, invencibilidade Spawnar zumbis E isso daqui é multitrading que é pra ele rodar um pouquinho melhor Tá, eu vou deixar spawnar zumbi Eu não vou começar com uma arma Mas depois eu vou tentar iniciar um mundo eu começando com uma arma Beleza, bora lá então, create E, basicamente, esse é o Minecraft realista, mano Meu Deus, que estranho Ele não tem som? Eu jurava que ia ter som Mano, tem uma pistola no meu... What the fuck? Caiu um zumbi Sai! Sai! Meu Deus! Pera aí, eu não consigo... Sai! 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 Meu Deus, quantos zumbis, velho! What the fuck? Tá, eu não tenho como... Eu não tenho como pegar a arma ali Eu não consigo pegar a arma Eu queria a arma Riu, 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 riu Pera aí, galera Meu Deus, quanto bicho, velho Tá, vamos sair correndo daqui Eu quero pegar uma madeira, velho Eu queria pegar uma madeirinha Tá complicado com esses bichos Tá Oh, que da hora Ai, meu Deus, a árvore caiu em cima de mim, velho Mano, que da hora Olha isso, olha essa física, mano Tá, tudo bem que a árvore saiu voando também, né? Mas, enfim Sai, bicho Sai, bicho Tá, deixa eu cortar aqui de novo Ó, que da hora, mano Fica o tronco ali Pera aí, galera Meu Deus, mano Por que que tem tanto zumbi? Tá, pelo menos eu sou parkureiro, ó Será que eu consigo subir em cima de uma árvore? Não Eu tenho três madeiras Ó Não What? Pera aí, eu não entendi Nossa Eu jogo bloco, velho Eu literalmente jogo bloco, ó Plau Nossa Que da hora, mano Não dá pra apertar F5 Eu queria me ver, tá ligado? É, já dá Já dá pra ver que, tipo O jogo Não foi feito pra ser exatamente igual a Minecraft Ter todos os recursos e tal Porque Ai, meu Deus É uma versão mais reduzida Meu Deus do céu, mano Não tem como Tem muito zumbi aqui, velho O cara que queria esse jogo Ele é fanático Olha aquilo, velho É o novo elenco de The Walking Dead Olha isso Fala, galera Fala, galera Ah, mano Eu vou sair batendo em todo mundo Tá, não deu certo Tá, beleza Eu voltei aqui pro menu Porque What the fuck Tem som, velho Tem som Se tem volume Tem som Tá, eu vou fazer agora um mundo que eu nasça com uma arma Só pra gente ver como é que vai ser Uh Meu Deus Mano, eu tô com uma Glock, tá ligado? Opa Agora tá com som Sai Sai Nossa Fuzilado Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Sai daí, ô Noob Vamos deixar ele aí sentado Ó o outro Nossa Os bichos voam aqui, fi Ô Sai Nossa Mano, a árvore amassou o zumbi Ô, eu vi você spawnando, hein Eu vi Nossa, olha a trajetória da bala, mano Que louco Enfim Será que tem mais coisa aqui? Será que tem, tipo Minério Eu não sei Eu realmente não sei Porque eu Ah, eu acho que eu já Ah, não, não cheguei no mais fundo, não Dá pra chegar mais fundo Ai Sai Sai fora, irmão Nossa, eu tô vendo Eu tô vendo Meu bracinho assim, ó Que da hora, velho Imagina se o Minecraft fosse assim Imagina os caras tirando PVP Que louco que não ia ser Ai Não Ah, velho Eu não consegui sacar a minha pistola Tipo, eu acho que essa versão aqui Não é pra você sobreviver Eu acho que a ideia aqui é só ficar matando zumbi Testando a física, tá ligado? Zoando aqui, pegando uma árvore e tal Porque não tem como Sobreviver, eu acho Ué, agora parou de spawnar zumbi Tá, vamos tentar de novo Descer aqui Vamos ver se a gente não é atrapalhado por um zumbi Certeza que vai pular um bicho aqui, velho Certeza, velho Mano, por que ele não cava reto, velho? Isso me dá muita agonia Ele tá cavando dos lados, ó Ele cava uns bloquinhos pro lado Aí Tô descendo Tô descendo Será que tem bad rock aqui também? Será que tem diamante? Tem, né? Porque ali na minha hotbar tem diamante Então Deve ser possível pegar Eu só não sei como é que Oh Eu pego um diamante e eu faço uma pistola Lol É a pistola do Pyong, velho E beleza Vamos prosseguindo aqui, então Com a nossa busca pelos diamantes Oh Achei Mano Oh yeah Oh yeah Beleza Nossa, podia dar pra fazer tipo uma metralhadora Uma AK-47 Uma Uma minigun, sei lá, velho Tô com bastante diamante, hein? Não dá pra fazer um peitoral, não? Tá Eu tô craftando Agora eu tenho três armas Nossa, eu posso minerar com arma também Plau 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 Eu consigo pegar na mão o diamante só pra eu ver Que bonito Oh, o que foi isso? Oh, louco, hein, mano Não faz comigo não o jogo Tem uns barulhos meio estranhos esse jogo aqui Que tá me dando um pouco de medo Então eu já vou Sair daqui Essa daqui é a tal da nova 1.17, galera Cadê o Glow Squid? Cadê o A lula brilhante lá que ganhou Mano Tá com sol e sombra aqui Mas não tá batendo sol Porque eu tô num lugar fechado Não faz sentido Tem como eu spawnar? Tá, dá pra eu Ah, eu saí do jogo Tá, agora eu vou colocar com tudo aqui, ó Sempre de dia Não, sempre de dia não Eu vou colocar a invencibilidade Tá, acho que assim tá bom Tá, o objetivo agora vai ser juntar uma galera aí Vai ser Vou juntar um esquadrão de zumbis Cadê os zumbis? Cadê os zumbis? Apareçam! É, eu acho que os zumbis não querem mais aparecer não, véi Eu vou ter que ir na caça Acho que eu tenho que esperar ficar de noite Não sei Eu não sei como é que faz pra ver zumbi aqui Na primeira vez spawnou vários Agora não tá spawnando nenhum Mano, não tá spawnando mais zumbi, véi Eu quebrei o jogo Beleza, ó Coloquei agora pra eu não spawnar já com a arma Ué Mas eu spawnei com a arma de qualquer jeito Ó, não tá marcado Spawnar zumbi Tá certo É pra tá tudo certo Só que eu tô nascendo com a arma Eu quebrei o jogo do cara, véi WTF Sou fake Eu acho que eu vou ter que iniciar o jogo, galera Porque eu não tô mais spawnando zumbi Galera Ai, que susto Eles spawnaram mesmo Matei Isso, vem Isso, vem Vamos juntar uma galera Vamos juntar uma galera Tá, eu vou ficar aqui rodando por um tempo E aí já já Ai Já já eu volto Que susto Tá, tá juntando uma galerinha aqui, hein Já dá, já dá um Um episódio de The Walking Dead, será? Acho que dá Sai, 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 sai Ai, 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 minhas costas Ai, ai, tem outro Meu Deus Acabei Então eu acho que é isso, né, galera Eu acho que É da hora, tá ligado? É muito maneiro você conseguir matar os bichos assim Eu realmente recomendo que você jogue Porque é divertido Olha isso, véi Você tem uma força extrema aqui, véi Sua arma é uma só Nossa Enfim, galera Eu acho que o vídeo foi esse É um joguinho diferente Ainda é Minecraft Eu já trouxe aqui no canal Algumas cópias bizarras Eu acho de Fortnite Uma vez E se vocês quiserem E gostarem desse vídeo aqui Eu acho que eu vou trazer Umas cópias daí Malfeitas de Minecraft Essa daqui é muito boa, tá ligado? Essa daqui não entraria no vídeo Porque, mano Isso daqui tá lindo Isso daqui tá sensacional Até shaders tem no bagulho, tá ligado? Até a sombra é bonitinha É bem feita Mas, enfim Se vocês quiserem Eu posso trazer aí Versões cagadas de Minecraft Versões de navegador Versões... Sei lá Totalmente bugadas Enfim Comentem aí Deixem um like Tamo junto Hoje foi um vídeo diferente Espero que vocês não fiquem chateados comigo Por não ser PVP e tal Deixa o like aí embaixo Tamo junto Até a próxima E... Falou! Tchau!